Oi pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar como as suas memórias impactam na sua vida? Eu sou a professora Vanessa do Portal Esperta Luz e hoje eu vou dar uma série de dicas para que você possa entender melhor como as memórias que nós trazemos desde o início da nossa existência podem provocar desequilíbrios na nossa energia. As memórias são objetos de estudo de algumas terapias naturais, como por exemplo, Ho'oponopono e Axis. Dentro do Ho'oponopono, que é uma ferramenta de limpeza energética, justamente as expressões sinto muito, eu te amo, me perdoe e obrigada com as suas variações, tratam de corrigir a energia dessas memórias que estão lá no nosso subconsciente impactando na nossa vida. Axis também utiliza a questão das memórias como uma forma de autoconsciência, transformando então essas memórias fazendo com que elas sejam limpas do nosso campo energético, de forma que nós possamos viver ali mais próximos à nossa essência. Bom, as memórias vão sendo construídas ao longo do tempo a partir das nossas percepções, experiências e escolhas. Ou seja, a forma como eu escolho agir e pensar tem uma consequência. E isso fica vibrando no meu campo, gera uma memória. As ações e os impactos das minhas ações geram também uma memória. Mas as memórias vão muito além disso. Nós podemos trazer dentro do nosso sistema energético, memórias de vidas passadas, para quem contempla a ideia de que nós retornamos aqui de alguma forma, seja quem utiliza a explicação através de espírito ou através da própria energia. Então nós traríamos essas informações daquilo que nós vivemos em outras vidas para essa vida, que seriam as memórias das vidas passadas. Talvez também nós possamos trazer as memórias intermediárias, ou seja, de quando nós estamos em transição entre as vidas passadas e a nossa vida atual. Também podemos trazer as memórias da infância, sendo que as memórias da infância são muito alinhadas com a nossa essência. Sempre eu repito isso, que até os sete anos o nosso subconsciente está aberto, nós estamos absorvendo muitas informações, mas quando nós chegamos nesse plano, chegamos muito próximos à nossa natureza essencial. Se considerarmos vidas passadas intermediárias, talvez nossa memória não seja tão essencial assim quando nós chegamos nesse plano, nós já trazemos uma carga energética de informação. Mas ainda assim, é muito próximo da nossa natureza essencial. Trazemos também as memórias da vida adulta, ou seja, depois que passamos pela infância nós continuamos construindo as memórias durante toda a nossa vida. Trazemos as memórias ancestrais, que é um dos grandes objetos de transformação do Ho'oponopono, ou seja, toda a informação passada pelas gerações que vieram antes que nós, estão impressas no nosso campo energético, especialmente das últimas sete gerações, né? E ainda carregamos as memórias que não são nossas, que é um dos objetos aí de estudo e prática do Axis, né? Essa memória é minha, né? Essa informação será que é minha mesmo? Ou seja, o que são as memórias que não são nossas? Especialmente quando eu tenho ligação energética com alguém muito próximo, eu posso aí estar carregando essas memórias, essas dores que não são nossas. Mas percebam que nós carregamos as memórias de toda a humanidade através justamente dessa ligação energética. Como eu já falei algumas vezes, nós fazemos parte de um mesmo tecido energético, digamos assim, estamos todos interligados, que é um conceito que Jung denominou como inconsciente coletivo. Então nós estamos o tempo todo acessando informações a nível subconsciente, ou seja, sem estarmos conscientes disso, de toda a humanidade e especialmente daquelas pessoas com as quais nós estamos correlacionados de alguma forma. Então pessoas com as quais eu mantive contato, familiares, pessoas com as quais eu desenvolvi algum tipo de relacionamento, e quanto mais próximo e mais emoção teve nesse relacionamento, mais a nossa energia fica atrelada a essas pessoas. Eu falei também sobre as memórias que foram construídas através da comparação, ou seja, quando eu me comparo com alguém e desejo ser alguém, eu posso trazer as memórias dessa pessoa para a minha energia, para o meu campo. Quando eu invejo alguém, quando eu quero ser o outro, quando eu quero ter o que é do outro, eu posso trazer também as memórias dessas pessoas, ou seja, as nossas memórias, aquilo que vem no blá 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 mental, nem sempre é nosso, exatamente, entenderam? Pode ser que venha dessa informação coletiva. Isso é muito comum quando, por exemplo, você sente um mal-estar sem nenhum motivo aparente. Do nada, você estava bem, de repente você começa a ficar triste, você começa a entrar na escassez, você começa a pensar em problemas, mas assim, do nada, sem nenhum motivo. Isso pode ser oriundo de memórias que não são nossas, e que nós estamos trazendo para o nosso campo através dessa relação energética que nós temos com tudo e com todos. E é muito importante fazer um trabalho de correção das memórias equivocadas para que nós possamos cada vez mais vivermos próximo da nossa essência, né? Porque senão nós ficamos vivendo uma história que não é nossa, ou que não é mais nossa, que não deveria ser, que deveria ter sido já deixada para trás, certo? Algumas pistas são importantes e interessantes de você implementar na hora de trabalhar com memórias, tanto sua quanto de clientes, que podem ajudar, então, a mudar essa energia mais rapidamente. Nós temos as memórias evidentes, que são aquelas memórias relativas, de fato, ao que aconteceu. Essas memórias geralmente são construídas a partir dos cinco sentidos, ou seja, são informações que ficaram realmente impressas, essas, tanto no meu inconsciente quanto no meu racional, e geralmente ela vem acompanhada da sensação visual, tátil, de sabor, de cheiro, as palavras, os sons do ambiente. Então, quando eu consigo ter clareza dessas perspectivas sobre uma memória, geralmente ela é uma memória evidente, ou seja, aquilo realmente aconteceu quando eu consigo ter esse detalhe nas cinco sensações, certo? Nos cinco campos sensitivos que nós temos, além da intuição. Nós temos também as memórias veladas. As memórias veladas se originam geralmente quando uma das partes, em uma situação, teve algum tipo de mágoa ou ressentimento. Ou seja, quando, por exemplo, nós estamos com alguém, a situação é agradável, está tudo bem, mas há algum tipo de desconforto por algum motivo. Então, uma das partes pode se sentir ressentida por aquela situação sem um motivo aparente, mas é porque ela sentiu algo que não lhe fez bem, que não foi agradável, embora a situação parecesse agradável, entendem? Como, por exemplo, em algo que sugere um abuso. Pode ser que não tenha acontecido o abuso, mas a sugestão, por exemplo, um carinho, né? Quando a pessoa sente que o seu limite foi transpassado, né? A pessoa passou do limite com você, pode gerar, então, essa energia de memória velada. Isso pode acontecer também com a outra pessoa. Se a pessoa não teve má intenção, mas foi interpretada dessa forma, a pessoa pode ficar ressentida e criar uma memória velada sobre aquele episódio. Nós temos também as memórias do futuro, ou seja, aquilo que nem aconteceu ainda, mas que nós já trazemos para o nosso campo. Por quê? A nível energético, não existe presente, passado e futuro. É tudo um tecido só energético. Então, nós temos acesso, tanto às memórias que já passaram, às memórias ancestrais, e nós também temos acesso às memórias futuras que nem aconteceram, e que podem ser, sim, transformadas no presente. Então, é preciso prestar atenção se a memória que você tem não é um rislumbre do que possivelmente pode acontecer no futuro a partir da energia do presente. Lembrando que quando nós mudamos a energia do presente, nós estamos impactando na energia do futuro. Também precisamos avaliar se a memória pertence ou não a nós, certo? Isso é meu? Isso me pertence? Isso é uma pergunta que você precisa se fazer, especialmente, como eu disse, em casos de mudança de sentimento e comportamento sem nenhuma explicação aparente. Quando você se sente muito mal, e não há nenhum motivo para isso, pode ser que você esteja, então, com a memória de outra pessoa reverberando no seu campo. Também é preciso avaliar as circunstâncias em que uma memória foi construída, então, qual é o cenário, quais são as pessoas, quais foram os impactos, isso é muito interessante de fazer. Quando você tem algum tipo de mágoa, trauma, bloqueio, você lembra da situação, é interessante anotar ali todos esses detalhes para que você tenha clareza do que aconteceu e possa dar uma nova interpretação, porque o objetivo é que você limpe a energia e traga uma interpretação mais harmoniosa para aquilo, até mesmo como sendo um aprendizado importante para a sua vida, tá? E também é importante analisar quais foram os impactos e quais são os impactos que aquela memória que você está trazendo no seu campo está... quais são os impactos que estão acontecendo no seu hoje, no seu momento presente. Por exemplo, se a pessoa tem uma memória de um momento em que ela foi humilhada em público na escola, né? Ela passou por alguma situação que ela ficou com muita vergonha na escola. E ela consegue lembrar dos detalhes dessa cena, das sensações, das pessoas, as circunstâncias em que isso aconteceu, tá? E como que isso reverbera no meu campo hoje? Será que hoje em dia eu não tenho uma estima baixa? Ou eu tenho dificuldade para falar em público? Ou eu não consigo me comunicar bem com as pessoas? Ou numa outra polaridade eu sou muito agressiva com as pessoas? Eu sou ríspida porque é a minha forma de me defender? E a partir dessa análise, desses pontos, aí você pode utilizar técnicas como, por exemplo, ressignificação de PNL, ou mesmo o Ho'oponopono, ou mesmo a EFT, para transformar a energia dessa situação e passar a vê-la como uma oportunidade de aprendizado. Lembrando que nós estamos vivendo um momento presente, que é o nosso ponto de poder, e que no momento presente nós podemos modificar qualquer sensação que nós tivemos a partir da reinterpretação do que aconteceu e da decisão de não permitir mais que aquilo impacte na nossa vida de uma forma não saudável, né? De uma forma prejudicial para o nosso momento presente. Eu espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as perspectivas sobre as memórias e que isso tenha ajudado você a entender um pouco como investigar essas memórias e trabalhar com isso de forma a não permitir mais que essas memórias impactem de uma forma negativa no seu dia a dia. Eu volto então com o próximo vídeo. Até mais!